Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Sinceridade Tenho cá pra mim que as pessoas que lerem esse livro vão concluir que eu sou meio azeda, meio reclamona, ou muito, ou então que eu exagero um pouco. E é verdade. Sou bem isso aí mesmo. Reclamona, azeda, exagerada, especialmente quando eu estou no Facebook desabafando. Aliás, no meu Face só tem gente que eu conheço de verdade. Então, se são meus amigos, estão lá pra ouvir mesmo. É isso que os amigos fazem. E se não quiserem também, é só pular a minha publicação. Ué! Mas não. Ficam tudo lá comentando que eu tenho que juntar as minhas histórias num livro. Falar é fácil. Quero ver se vão comprar o livro e ler. Quero só ver. Também especulo que algumas pessoas que lerem esse livro vão achar que eu odeio São Paulo. Não. Eu não odeio São Paulo. Apenas não tenho culpa se São Paulo é uma fábrica de loucos e tudo. Absolutamente tudo pode acontecer naquela cidade. E por que pode acontecer de tudo em São Paulo? Já pararam pra pensar na quantidade de pessoas que tem na cidade? Já pararam pra observar o que pode acontecer quando há muitos seres humanos juntos num lugar? Já viram o tamanho daquela Babilônia? Acho que por aí já dá pra perceber porque tudo pode acontecer com qualquer um lá. Vê se em Cotiporã, com 3 mil habitantes, sem ônibus, sem trem, sem paulistanos, algumas coisas seriam viáveis. Jamais! Mas tá, como eu fui parar em São Paulo? Bom, eu era jovem. Ok, nem tanto. Já tinha 30 anos. E aí achei que seria uma boa dar o velho peitaço, chegar lá e meter as caras, trabalhar nas maiores editoras do país. E olha, deu certo. Fiz tudo isso mesmo. Só que, bah, São Paulo dá uns revertérios na cabeça da pessoa. Eu descobri que quem não é nascido em São Paulo e muda toda a vida pra ir pra lá tem fortes tendências a ser diagnosticado como louco da cabeça. Quanto eu ouvi isso da gauchada. E se não é ruim dos miolos e pelo motivo que for, se muda pra lá, a pessoa fica meio louca pela dinâmica da cidade e das pessoas. É muita informação. Não há escapatória. Aí, num rompante de lucidez, a pessoa vaza. Mas tem que ser rápido. Decidir rápido. Fugir rápido. Se não, fique em São Paulo. O que é uma assustadora escolha pra quem quer fazer outras coisas na vida, além de encher os bolsos do patrão, assistir as séries e ficar presa no trânsito quando está indo trabalhar pra encher os bolsos do patrão. Ou passar o tempo numa padoca. Então, a verdade é que não se trata de odiar ou de amar São Paulo. Até porque foram oito anos lá. No dia a dia, quando vi, eu estava em ônibus lotados e convivendo com muita gente, não deu pra refletir sobre sentimentos. O mais sincero sobre este livro é que tem os dons de estar no lugar errado e na hora errada quando estou circulando por São Paulo. Olha, pensando bem, pra ser bem sincera mesmo, depois que fui embora de São Paulo e repensando aqui também antes de ir, parece que o problema não era apenas a cidade de São Paulo. Parece que o fator, dependendo da pessoa, o lugar é o de menos. Tem lá sua relação com todos os acontecimentos. Não sei. Só me parece. Bichos Eu tenho o hábito de cumprimentar bichos na rua. Claro. Acho que todo mundo que gosta de bicho faz isso. E o bicho é simples. Tipo, tem um gato que está sempre deitado na calçada quando eu vou trabalhar. Eu digo oi, ele mia e tudo certo. Cada um segue seu dia. Eu não cumprimento as pessoas porque, imagina, tu diz oi do nada pra pessoa e aí ela vai passar o dia pensando de onde te conhece. Ou então que tu é carente, ou então que tu confundiu ela com alguém. Aí complica tudo. Então eu nem perco o tempo. Só a fofoqueira ali do templo de Umbanda, ela eu sempre cumprimento. Melhor, né? Mas aí ontem eu estava voltando do trabalho e vi um vira-lata que nunca tinha visto dentro de uma casa. Eu falei, Hi, dog. Eu não sei por que eu falei inglês. Ele nem deve entender inglês. Aí ele simplesmente virou a cara e vazou. Nada. Nenhum olhar. Primeiro eu pensei que ele deve ter me achado meio supla. Mas depois não, porque foi um simples Hi, dog. Seria meio supla se eu dissesse Hi, dog. E tivesse dado uns dois socos no ar e depois uma voadora no ar. Mas não. Essas coisas eu ainda não ando fazendo na rua. O fato é que eu me magoei. Do mesmo jeito que eu me magoei num dia em que o gato da calçada não miou de volta. Mas foi só um dia. Aí eu lá, caminhando e pensando, Pô, sempre cumprimento os bichinhos. Por que ele não foi educado comigo? Aí me lembrei que não é bem assim. Não tenho uma boa relação com todos os bichos. Por exemplo, Tem um sociopata aqui na rua que fica com o pitbull solto na pracinha que tem aqui do lado de casa. Quando eu venho do lado da praça, Se eu vejo o sociopata e o pitbull, eu dou toda a volta. Não cruzo pela praça. Passo longe. Até que teve um dia que só quando eu cheguei bem perto é que eu vi os dois ali. Aí o que eu fiz? Fui andando e invocando São Roque. Igual uma velha me ensinou quando eu era criança. Se um dia ficar com medo de um cachorro, passa por ele sem olhar e falando São Roque, São Roque, que este cachorro não me toque. Aí eu fui falando isso, em voz alta, que era pra São Roque ouvir logo, porque a coisa era séria e deu certo. Nem o pitbull, nem o sociopata me atacaram. Então quer dizer, se uns bichos eu cumprimento e nos outros eu apenas jogo feitiço, era certo que um dia eu ia pagar. E por isso que o vira-lata não me deu assunto. Era a lei do retorno. Joguei feitiço no pitbull, fui ignorada pelo vira-lata. Mas foda-se então esse vira-lata. Eu nunca vou deixar de jogar feitiço naquele pitbull. Jesus Tem uns amigos dizendo que está na hora de Jesus voltar. Outros querem que um meteoro destrua a terra. Tem gente que acha que meteoros perto da terra são um sinal da volta de Jesus. Que Jesus vem no meteoro. Como fica? Tipo, se Jesus voltasse para salvar, mas viesse num meteoro que vai destruir tudo, como ficaria? Tem meteoro marcado para amanhã, hein? Tô chegando para salvar filhos. Êêêêê! Bum! Acabou. Vocês têm cada teoria. Juntar meteoro com Jesus, eu, hein? Vou lavar uma louça. Eu sou uma pessoa que não gosta de velocidade. Não mesmo. Viajar de carro comigo é um porre, porque se eu estou dirigindo, vou no máximo dos máximos, só em casos extremos, até 100 por hora. Não é a minha velocidade constante. Se tô de passageira, a pessoa que dirige tem duas opções. Ou vai a 80 no máximo, ou vai ouvindo o caminho todo. Tá todo mundo puto em São Paulo, porque agora a velocidade na Marginal é de 50 km por hora. Eu não. Adorei isso. Não ando de carro pela Marginal, mas adorei. E não sei por que reclamam. Não andavam mesmo. Agora, pelo menos, vai dar tudo a 50. Bem na manhã. Na estrada, se tem um caminhão na frente e a pista é dividida por mureta, quer dizer, se é impossível ultrapassar, eu me sinto realizada, tá? Então tá. Agora eu vou falar. Os noi aqui do prédio votaram em reunião de condomínio e decidiram colocar sensor de velocidade na garagem do prédio. Agora temos placas avisando que não pode passar a 5 km por hora. Gente! É uma garagem de prédio em São Paulo. Quem consegue andar a mais do que isso? E se andar a 8 km por hora, vai acontecer o quê? Levar multa? Sabe a extensão dessa garagem? A pessoa que usa o carro mal e porcamente consegue manobrar. Imagina saindo um agente de trânsito da onde? Do apê do zelador? E mutando? Essa nem eu aguentei. Mas o que eu vou esperar? São os mesmos nós que decidiram por manter a piscina do prédio fechada por tempo indeterminado para economizar água. Os mesmos que votaram e fizeram obras para construir, sei eu o quê, de armazenamento a mais de água no prédio? Quando estourar de vez a guerra da água, é só se abrigar aqui no prédio. Vai ter água pra caramba e eu duvido um tanque de guerra entrar rápido aqui com esses sensores de velocidade. Duvido! Quem vai querer levar uma poetada do síndico? Quem vai querer encarar o zelador? Vocês já viram a cara dele? Sensor de velocidade na garagem e piscina fechada pra ter água em São Paulo. Quer dizer, se eu chegar do busão e quiser dar uma nadada em casa, foda-se! Vai não! E se eu quiser então fazer altas aventuras de carro na garagem, sei lá, colocar o carro do marido pra frente e pra trás umas oito vezes, já que não dirijo na rua em São Paulo e não posso nadar? Não vai também! Eu tô cansada! Cansei! Cansei de tudo! EAD Essa coisa de educação à distância é esquisita, né? Por exemplo, eu precisava fazer uma especialização, sim, porque todo mundo precisa sempre se especializar mais e mais. É o mundo! Ô inferno! Mas claro que em São Paulo é impossível trabalhar, comer, dormir, tomar banho e ainda fazer um curso. Então, me matriculei no tal curso à distância na semana passada. Tá, tudo bem! Tinha uns textos pra ler e eu li. Aí, vai ter uma web conferência. Eu cheguei da editora, comi, tomei banho pra ir pra aula. Só que a aula é no escritório de casa. Então, eu cheguei na aula muito rápido. Tô com uma pulguinha aqui atrás da orelha. Algo me diz que tem alguma coisa errada com essa minha atitude de me ajeitar pra ir pra aula no escritório de casa. Só acho. Aí tá. Conectei. Mas não tá na hora ainda. A prof ainda não chegou. Aí a pessoa vai pra aula no escritório de casa, chega cedo, precisa matar o tempo e não tem o quê? Não tem coleguinhas. Aí entra no Facebook e fala sozinha. Ai, não sei. Não sei. Tipo, tem gatos aqui na sala de aula comigo. Sei lá. Não vai dar certo isso. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.